Vida Mais Leve, oferecimento Clínica Progênese, tecnologia em reprodução humana assistida. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso quadro Vida Mais Leve. Que bom ter você conosco em mais um sábado. E para falar sobre qualidade de vida, atividades físicas, isso mesmo. Vamos falar sobre a prática de atividades físicas, em especial a corrida de rua. O nosso entrevistado desta semana será o personal trainer Douglas Tessaro. Tudo bem Douglas, seja bem-vindo. Tudo bom, boa tarde, faremos um bom bate-papo hoje. Douglas, para começarmos então, nós sabemos que temos várias corridas de rua acontecendo aqui no nosso município, enfim. A nível de Brasil, região. E falar sobre esse assunto sempre é muito bom. A corrida de rua pode ser praticada por qualquer pessoa, Douglas? Ela pode ser praticada por qualquer pessoa, sim, né? Mas desde que a pessoa tenha um início adequado. Como que funciona essa questão? Por exemplo, uma pessoa que tem sobrepeso, que tem alguns quilos a mais, ela deve tomar alguns cuidados. Quais são eles? Ela deve fazer uma avaliação física para ver a que nível ela está, se ela sente dor nas articulações, joelhos, tornozelos, canela, né? Porque não adianta você pegar uma pessoa, às vezes, que já está parada e começar a correr, porque ela vai sentir muita dor. E ao invés dela ter um processo para iniciar e ter uma melhora, uma continuidade, ela vai bloquear por sentir muita dor e não vai gostar da corrida. Então, pode correr, mas da maneira correta. Primeiro fazer um fortalecimento, pensar de maneira mais ampla. Não simplesmente sair correndo. E como ela influencia na melhoria da nossa qualidade de vida, na nossa saúde, Douglas? Essa questão, ela é bem ampla, né? Porque muda de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm resultados com relação a emagrecimento, Tem pessoas que têm ansiedade e na corrida enxergam ou acham uma questão para ter uma certa fuga, para esquecer os problemas do dia a dia. Então, isso vai ser muito específico de pessoa para pessoa. Douglas, e quais as dicas para quem quer começar a praticar a corrida, para quem tem insegurança ou vergonha? Quais são essas dicas? A dica principal é procurar um profissional da área. Hoje, na nossa região aqui do sudoeste do Paraná, né? A gente tem muitos profissionais capacitados, formados, com muitos cursos na área. Então, eu acho que seria buscar uma assessoria de corrida. É claro que também a gente fala e demonstra para as pessoas, tenta incentivar as pessoas a começarem a caminhar, fazer pequenas corridas de forma, às vezes, sozinha, né? Porque a gente tem muitos locais para isso hoje no nosso município. Mas, de certo modo, vai chegar o momento que o teu corpo vai se estabilizar, vai parar e você não vai mais ver a evolução. É aí que você deveria buscar, deve buscar uma assessoria de corrida. E aqui no nosso município, nós temos muitos morros, Douglas. E isso, muitas vezes, pode ser um fator até que impede as pessoas ou dificulta a prática da corrida. Como as pessoas devem encarar essa, vamos dizer, esses morros? Como as pessoas devem praticar a atividade? Em que espaço seria o melhor? É, exatamente. A nossa região, ela tem morros bastante subida. Normalmente, uma pessoa iniciante, a gente tende a ensinar, incentivar a buscar o quê? Treinar em pistas, em ruas sem muita inclinação. Hoje, o nosso município tem a pista da UTF-PR, a gente tem o Largo da Liberdade, a gente tem o Parque Vitória e Piaça, a gente tem outros espaços que são para atividade física. Então, normalmente, a pessoa mais iniciante é um tempo menor, sem muita inclinação. É claro que existem pessoas mais avançadas, atletas amadores, que tendem também a treinar nos morros, nas subidas, porque participam de provas. Mas uma pessoa iniciante, a gente tende sempre a orientar, a procurar um local sem inclinação. Essas, então, seriam as dicas. E a corrida faz muito bem, né? A prática da atividade física no geral. E a corrida, então, como a gente falou, algo que tem crescido cada vez mais, mais praticantes, é uma boa dica. Exatamente. Alguns anos atrás, aí eu digo oito, dez anos, corrida, a gente, na nossa cidade, por exemplo, aqui em Pato Branco, a gente tinha muitas pessoas que tinham medo de correr. Hoje, a gente já tem várias provas, praticamente, mensalmente, tem provas aqui na nossa região. E as pessoas estão com mais vontade e quebrando um pouco o gelo de, assim, eu posso participar. Porque não é só quem corre cinco quilômetros, dez quilômetros, de forma contínua, que pode participar de uma corrida de rua. Se você, digamos, quer participar, você pode caminhar, você pode correr, você pode caminhar. Você não precisa só correr o tempo todo. Então, eu convido aí o indivíduo, a pessoa que está em casa, que quer começar, busque os profissionais aqui do nosso município, da nossa região, e venha conhecer a corrida de rua. Porque não é só para atleta corrida, né? Existem muitos atletas na nossa região, mas eu vejo que, às vezes, você vai se descobrir na corrida. Venha você também, né? Fazer parte deste grupo dos corredores. A prática da corrida é muito importante, faz muito bem a saúde. E como o Douglas falou, não é só para atletas, não. Que tal começar agora mesmo? Obrigada a você que esteve com a gente hoje, aqui no quadro Vida Mais Leve. Lembrando que se você tem uma sugestão para o nosso quadro, é só você enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Até o próximo sábado! Legenda Adriana Zanotto